Música Ora, salve rapaziada Como é que vocês estão meus caros amigos? Bom dia e um abraço para todos vocês meus queridos amigos Hoje estou a fazer uma filmagenzinha bem diferente amigos Ah bom? Uau! Estradas buracadas, hein tia? E bom, hein? Vou gravar um videozinho hoje Ok meus amigos? É assim, não estou de moto neste momento Ah, elas aí andam, hein tia, ó Não estou na moto, né? O que vocês estão a ver neste momento é o capô O capô do carro Tá bom? E entretanto Vou procurar aí um sítio Que eu por acaso ontem passei na XJ Mas não tive a oportunidade de lá ir E entretanto hoje vou lá, tá bom meus amigos? Ok? Agora falta saber se vou conseguir ir lá mesmo ao sítio onde eu quero Levo aqui o Mavic Pro comigo Tá bom? A câmara, a GoPro está lá fora, né? Para quem não sabe Assim, a GoPro está fora do carro Mas, rapaziada Eu tenho aqui o controle comigo Tenho o controle comigo E eu através aqui de dentro, né? Através aqui da parte de dentro Eu ponho a gravar Eu ponho a gravar E paro a gravação Com a GoPro lá fora, né? Tá bom? E é isso aí, rapaziada Espero que vocês gostem deste Espero que vocês gostem aí deste videozinho Eu para agora ainda estou por aqui Mas depois vou gravar mais umas partezinhas Tá bom? Ok? Não estou com o microfone Aquilo que costumo usar na Suíça Porque eu pensei Pensei que eu tinha trazido, né? E afinal Acabei por não trazer o microfonezinho Portanto, estou aqui com um fonezinho Aqueles de fones, tá bom? Tá bom? E entretanto Confusão, hein tia? Hoje é sábado Vai lá ciclista Ah, iu-hu Bom, rapaziada É isso aí Olha aí o brother, né? Andai o povo Hoje de bike Tal e coisa Agora vou dar aqui a volta Agora vou dar aqui a voltinha Vou fazer ali uma paragemzinha E depois voltamos ao video Tá bom? Ok? Meus queridos amigos Vou só parar aqui nas bombas Aqui do meu grande amigo É aqui que eu costumo vir E entretanto Depois já voltamos ao videozinho, tá? Bom pessoal? Pode ser Que o videozinho Não sei Como é que isto vai ficar Ok? E entretanto Ora vou estacionar aqui Estacionar aqui o bagulho Espero que o som Que esteja a sair bem Tá bom? Meus queridos amigos Bom Vemo-nos já aí Noutro trechinho do video Até já Tá bom pessoal? Ok? Meus grandes amigos Aquele grande abraço E agora já vou filmar Mais umas partezinhas Vou tentar lá dar com o sítio Porreirinho Que é para um gajo Gravar ali Para uma pessoa Gravar com o drone Tá? E é isso Até já pessoal Vemo-nos já a seguir Ora cá estamos nós Hein pessoal? Voltemos aí ao videozinho Tá bom? Aqui estamos nós De volta É vai ser um videozinho Se calhar aí por volta Desses 20 minutinhos Vocês vão comigo? Está aí o meu brother A lavar A lavar aí as máquinas E é isso Hoje Hoje é sabadão Hoje é sábado Trânsito do cão Hein tia? E bom Espero que o sonzinho Esteja a sair aí Mais ou menos Bem Tá bom rapaziada? E é isso aí É hoje é sábado Sábado andar aqui No centro dela Cidade É meus amigos Está aí um transitão Do pimpampum Ó velha-me senhor Hein tia Santa madre de maria Brother Se fosse de XJ XJ já estava arrumado O bagulho Hein tia Já estava lá Sei lá Vinha onde Pois mais logo Vou gravar um Vou gravar um videozinho Vou gravar um videozinho Até lá em cima Até ao Rio Douro Tá bom Até ao Pinhão Aquela estradinha Que muitos Vocês sabem Que eu adoro Que é aquela estrada Que vai ali Pela régua Né? E... Oh santa madre Isto está Uma confusão Meus amigos Bom pessoal Espero que o sonzinho Esteja a sair Esteja a sair bem Pelo menos Está bom Com este microfone É com o microfonezinho De uns fones Tá? Ok? Eu pensei que tinha Pensei que tinha o... Pensei que tinha trazido Outro microfonezinho Que eu uso Na Suíça Mas Já estive a ver Lá no meio Dos bagulhos E acabei Por não o trazerem Tio Agora vou ter que gravar Um videozinho Através aqui do... Olha o Maducati Aí, hein? Vou ter que gravar Um videozinho Através aqui do... Do microfone Do fone Né? Porque assim Eu estou a gravar Em conjunto Tá bom pessoal? A câmera está lá fora E eu estou a gravar Com o telefone Estou a gravar Com o telefone Aqui dentro Tá bom? Amigos Agora vou ter que descer Aqui ao centro Para quem não sabe Estou em Amarante Tá bom? Ter que descer Aqui ao centrinho E depois Apanhar aquela Estradazinha Que vai... Que vai lá Para o tal sítio Para onde eu Procuro E depois Mais à tardinha Vou pegar na XJ E vou dar uma voltinha Então lá em cima E vou filmar Um videozinho Para vocês Olha aí Uma Ducati-zona Aqui atrás Vermelhinha Que linda Uma Ducati E uma V&M Atrás de mim Pena não dá Para filmar Para trás Ducati linda Meu A ver lá Aqui pelo espelho Muito linda Vamos descer Vamos descer aqui em baixo O que isto anda Para aqui Nas obras Olha só Que confusão Uma confusão Do Pim Pampum Este vídeo É capaz de ficar Um pouquinho mais comprido Tá bom rapaziada Mesmo assim Cuidado aí menina Centrinho aqui no badulho Está aí um grande Porsche E agora vai para aqui a bomba Oh meus amigos É que eu vou ter que virar aqui Que é para cortar Tá bom Olha aí cachorro Sai da estrada Tchau Manel Lá brother Oh meus amigos Agora vou para aqui A bomba Olha-me a senhora Sim senhora Aí as ladies A passar Daí os turistas Não é mesmo Daí os turistazinhos E é isso aí Rapazietas Agora bem Aqui vou ter que levar Com o raio da bomba Não é? Olha-me senhora Agora está aí a bomba A tapar aí as vistas Bom Eu vou fazer o seguinte Vou gravar mais um Este pouquinho Até ali em cima Né? E depois Entretanto Entro ali na estradinha E depois já Já gravo mais Lá para a frente Cuidado aí Muitas pessoas Aí no bagulho Anda tudo a filmar Eu também ando a filmar Óstia Eu também ando a filmar Tio É Muitos turistas aí Anda aí a turistada Temos aqui o grande hotel Chamado Casa da Calçada Óstia Está aqui do lado esquerdo É esse amarelinho Que vocês estão a ver Aqui à esquerda Esse aí é que é Esse aí é que é O hotelzão aí De bagulho Acho que Pessoal Não tenho bem a certeza Mas acho que é um hotel É o hotel onde está Conceituado Um dos melhores Chefes aí De Portugal Com estrelas Michelin E não sei o que Bom Agora sim Agora já Era para aqui mesmo Que eu queria vir Hein tio Tá bom meus amigos Agora sim Ah ainda anda aqui gente No meio da estrada Broda Cacete Mano pai do céu Hehehe Está-se bem E eu E é isso aí Rapaziadinha Meus grandes amigos Decoracione Vamos aqui devagarinho A gente está de férias Eu vou pausar por aqui Um pouco o vídeo E depois mais Ali à frente Está bom rapaziada Depois mais ali à frente Depois eu Eu continuo Depois o videozinho Tá Se não também Vamos ficar aqui Com o vídeo Muito Com o prédio Hehehe E é isso aí Meus queridos amigos Em breve Em breve Volto para a Suíça Não é Está bom Olhem aí Depois tem aqui Embaixo o rio E aí um Sítiozinho Muito lindo Que eu passei aqui Na XJ ontem E vi aí um sítio Muito lindo Só que é assim Eu preciso de ser Lá embaixo Ao pé do rio Não é Eu preciso de ser Lá ao fundo Mesmo à beirinha Do rio Está rapaziada É para lá Que eu quero ir Gravar um videozinho Com o meu drone Lá ao fundo No riozinho Só que agora Vou ter que consultar Aqui o Google Maps Está bom Parar em cima E vou ter que consultar Aqui Ver aqui O Google Maps Que é para Que é para eu saber Um caminho Que possa descer Lá embaixo Está bom Porque ainda é longe Está Assim eu podia Deixar o carro Aqui em cima E depois ir a pé Até lá ao fundo Mas É longe E depois vou perder Muito tempo Está bom Depois vou perder Muito tempo Meus amigos Ainda está A gravitas Está Bom rapaziada Eu vou pausar Aqui o videozinho Está bom Aí vai o cara Da bike Está latio Pode ser Hein Vou pausar Vou pausar Aqui o videozinho E depois A gente Já voltamos Ao video Aí de novo Está Quando eu chegar Ali mais à frente Porque Ainda é um pouquinho Não é assim Muito longe Mas Vai Vai fazer com que O video Fique muito Comprido Está bom Está aqui um brother Aqui de moto Aqui parado Aí o brotherzinho Tal E é isso Rapaziadinha Está Meus queridos amigos Vemo-nos já Aí no próximo trechinho Aqui tem umas curvinhas Bem porreiras Eu passei aqui ontem Na XJ E por acaso E por acaso gostei Só que é assim Também não é uma estrada Para correr Está bom Até dava para gravar daqui Olha E um parquezinho Tal Dava para gravar daí Mas eu quero descer lá em baixo Ao rio Bom pessoal Até já Está bom Vou só desligar aqui um pouquinho Vou só desligar aqui um pouquinho E já voltamos ao vídeo de novo Está bom Pronto Para o último trechinho Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido Ele Neste momento Já vai em 11 minutos e pouco De gravação Está bom Meus queridos amigos Vemo-nos aí já No próximo trechinho Até já Ora rapaziada Voltemos aí Ao último trecho Está bom O sítio que eu quero gravar É ali em baixo Está Ok Estou aqui com a ventosa Aqui na mão Está bom O sítio que eu quero gravar É aqui ao fundo Rapaziada Bem lá em baixo Está Só que é assim Meus grandes amigos Agora para chegar lá Estive a consultar aqui O Google Maps Está bom Mas Meus amigos Vou ter que voar daqui Não é Ok Eu queria voar Ir lá em baixo Aquela ilhazinha Tal É Eu vou levantar o drone Daqui Temos ali O parque aquático Ali daquele lado Só que é assim Eu não conheço muito bem Aqui a área Tenho que ter cuidado É com os cabos Está bom Vou levantar o drone Daqui Não é mesmo Ah Deixa-me cá ver É aqui um sítio Porreiro Porreiro É o único sítio Que eu estou a ver Isto aqui claro Tem Isto aqui Tem moradias Aqui em baixo E tudo E não tem acesso Para lá Está bom É assim Se tivesse aí Um acessozinho Um caminho Que fosse bem Até lá Ao fundo Tudo bem Pronto Aquele beijinho Grande à minha Fá número 1 Vou fazer um Bozinho daqui Está bom E vou filmar Aquela zona Ali Tal Do rio Que é muito bonito E depois Talvez Dei ali Um saltinho Ali à parte De um parque Que tem ali Que é um parque Aquático Está bom E é isso aí Rapaziada Está Bom Vamos lá Vou levantar O beijinho daqui E Tocandar Vou voar Com o cabu Não é Com óculos É isso Está bom Aquele beijinho Grande Então À minha Fá número 1 Aquele beijinho À minha Princesa linda Aquele muito obrigado A todos Aquele abraço Em geral Para todos E agora Deu erro Aqui o raio da GoPro Deu erro No cartão De memória Nossa Tenho aqui Um cartão Daqueles bons E deu erro Está pronto Pessoal Aquele grande abraço Fiquem todos bem Então Aquele muito obrigado A todos Aquele Aquele grande abraço Então em geral Uma vez mais Aquele muito obrigado Por vocês assistirem Os meus vídeos Já sabem Quando você vir Este vídeo Que esteja no canal Já sabe Que eu Que eu acabei De chegar à Suíça E que Pronto Que já o tenho carregado Porque assim Aqui a internet Não me está a deixar Carregar os vídeos Está bom Não tenho a força suficiente Através do roaming Aqui das redes portuguesas E está Complicators E eu entretanto Edito os vídeos E levo-os numa pena E quando chegar A Suíça Deem-te em breve Pronto É natural Que você quando Estiver a ver este vídeo Já sabe Que eu estou na Suíça Porque Já sabe Que eu cheguei A Suíça E o carreguei De lá Está bom Ok Fiquem todos bem Aquele abraço E vamos voar Tá Ok Vamos lá levantar Aqui o bichinho Está um pouco de vento Mas A gente vai Está bom Já estamos habituados Ao bagulho Bom rapaziada Aquele grande abraço Meus grandes amigos E volta a voar Até ao próximo vídeo Tchau, tchau Fui